Hey guys, what's up? E aí, segundo ano, como é que vocês estão? Eu espero que vocês tenham aproveitado esse tempinhozinho de férias, né? Sem exercícios e que a gente vai voltar hoje com matéria nova, tá? Então, fica ligado aí, estudem em casa, pra gente poder aprender coisas bem legais. Então, hoje, nossa matéria, nós vamos aprender os cômodos da casa e o que tem nesses cômodos. Então, tem aí bastante conteúdo, bastante vocabulário. Então, prestem atenção. Tá bom? Vamos começar com a sala. A sala onde a gente costuma assistir televisão, sentar no sofá. Sala se chama sala de estar. Em inglês, se chama living room. Living room. Living room. Room é um cômodo. Então, vocês vão ver que a gente vai repetir ainda, tá? E no living room, na sala de estar, o que a gente tem? TV. TV. TV é a televisão. DVD. 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 DVD é o DVD, né? E como é que se fala sofá em inglês? Sofa. Sofa. Olha que fácil, gente. Televisão, DVD. Sofa tá muito fácil, né? E quando a gente tem aquelas poltronas na sala, sabe? Não é o sofá. É uma poltroninha que tem braço. A gente chama de armchair. 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 Armchair é a poltrona, tá? E de vez em quando, em algumas salas, tem abajur. A gente chama de lamp. Lab. Lab. Tá? Então, essa é a sala. O living room. E agora, vamos para outro room. O bedroom. Bedroom. É onde a gente dorme. Então, é o quarto. Por que é bedroom? Porque bed é cama. Então, a primeira palavra é bed. Bed. Bed é a cama. E na sua cama, eu aposto que tem um pillow. Pillow. Pillow é travesseiro. Olha só. Eu tô falando aqui, mas eu espero que vocês estejam repetindo em casa. Porque a gente tem que praticar pra memorizar. Tá bom? Então, eu vou falando aqui e vocês vão repetindo daí. Então, no bedroom, tem bed, tem pillow, tem wardrobe. 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 É o armário, tá? Em alguns quartos, tem também desk. 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 É uma escrivaninha. Então, na escola, também a gente pode chamar a carteira de desk, tá? Mas o desk serve pro quarto. Escrivaninha. Tá bom? Vamos pra outro cômodo agora? Bathroom. Bathroom. Bathroom é banheiro. Bath é banho. Então, quarto do banho. Bathroom. Tá? Bathroom é o banheiro. E o que a gente tem no banheiro? Water. Water. Water que é água. Né? No banheiro tem água. Também tem shampoo. 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 Tá muito fácil, né? O que que é shampoo? Shampoo. Todo mundo sabe. A gente também tem soap. Soap. Soap é o sabonete. Towel. Towel. Towel é a toalha. Banheira. A gente também tem em alguns lugares, não em todos os banheiros, mas em alguns tem bathtub. Bathtub. Bathtub é banheira. E a gente tem toothbrush. Já sabem, né? Toothbrush é o quê? É escova de dente. E é isso que a gente tem no banheiro. E por último, nós vamos ver hoje a cozinha. Kitchen. The kitchen. Kitten é a cozinha. E o que que a gente tem na cozinha? A gente tem sink. Sink. Sink é a pia, onde a gente lava a louça e faz essas coisas. Eu espero que vocês ajudem aí na casa de vocês, hein? A gente também tem stove. Stove. Stove é o fogão. E quando a gente não usa o fogão, a gente usa microwave. Microwave. Microwave, que é o microondas. Geralmente na cozinha também tem a table. Table. Table, que é mesa. E chair. Chair. Chair, que é cadeira. Lembra que lá no living room a gente viu armchair. Armchair é o quê? Poltrona, que tem braço. E chair é cadeira, tá? E geralmente tem na cozinha também. A gente também tem de vez em quando o que é fruits. Que são as frutas. Fruits. Então, esse é o nosso vocabulário. Living room. Kitchen. Bedroom. Bedroom. E todas essas coisas que tem neles. Treina bastante em casa. Quando olhar para o seu guarda-roupa. Wardroom. Sua cama. Bed. As coisas todas da cozinha, da sala. Vão aproveitando para treinar, que tem bastante vocabulário. A gente volta semana que vem com mais conteúdo. Eu estou mandando exercício também. Não esquece de dar lá presença no portal. E vocês já sabem, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me procurar pelo WhatsApp que eu respondo. Tá bom? Kisses and bye bye. See you next week. Beijo vocês semana que vem. Beijo vocês semana que vem.